Vai precisar dessas ataduras, amiguinho. Agora sim você tá brincando com fogo, menininha. A vontade vem de dentro, não da lâmina. Jinx, tatuagens duvidosas e mentalmente perturbada? Ah, tá. Que tal planejar a próxima reencarnação? Karma. Katarina! Hoje você sangrará por Ionia. Cain, por que os bonitões são sempre malucos? Hora de apagar a Lux. E... mais um mestre inútil. Você apara a árvore e eu arranco as ervas daninhas. Alvos maiores são mais fáceis. Péssima hora pra voltar pra linha de frente, Swain. Aço ganha da pedra, Thalia. É melhor correr, Twitch, porque se esconder não vai adiantar. Vim terminar o que Shen não terminou. Ah, Zed. Vou adorar isso. Quer ouvir os meus segredos? Zed. Tô de saco cheio de sombras. Nada contra magia. Mas prefiro as lâminas. E... corta! Juntos vivem, juntos morrem. Que pena. Até gostava desse carinha. Eca! Que nojento. Operação Dragão completa. O Crepúsculo fecha seus olhos. Eca! Que nojento. Era melhor ter ficado escondido. As sombras são lentas demais. Eu não tenho medo das sombras. Os segredos guardados morrem com você, Zed. Chega de mestres. Chega de regras. Hora de fazer o que tem que ser feito. Não vim aqui fazer amizades. Isso é necessário. Chegou a hora de você aprender. Vou matar todos os noxianos. Cuidado comigo. Agilidade é força. Sua bandeira não será fincada aqui. Ah, Jim. Oh, bicho dramático.